Olá, estamos na nossa sétima aula do curso de inteligência artificial e hoje iremos falar sobre redes neurais, parametrização e desempenho. Antes de falarmos de redes neurais, vamos voltar um pouquinho a falar de TensorFlow. No início do curso nós passamos uma breve introdução do que é TensorFlow, como surgiu, porque surgiu. Agora vamos falar um pouco mais tecnicamente do TensorFlow, agora que vocês têm uma bagagem técnica um pouco maior, conhecem mais um pouco de Python. Então, agora podemos citar esses itens do TensorFlow para seguirmos com o curso e trabalharmos com redes neurais. TensorFlow é uma das bibliotecas mais utilizadas para implementar o aprendizado de máquina e outros algoritmos que envolvem grandes operações matemáticas. Tensor é um objeto matemático e flow é um fluxo. Então, TensorFlow nada mais é do que um fluxo para trabalhar com objetos matemáticos, com grandes operações matemáticas. E o que são tensores? Matematicamente, tensor é um vetor de n dimensões, ou seja, tensor pode ser usado para representar dados de n dimensões. Nós vimos no decorrer do curso vários exemplos de tensores e trabalhamos com eles, como quando vimos arreis, matrizes ou outros formatos de dados que nós estudamos durante o curso. São exemplos de tensores. Uma matriz de três colunas e três linhas, por exemplo, nós podemos chamar de um tensor na forma 3x3, isso mesmo. Como nesse exemplo, nós temos aqui uma matriz, uma matriz simples de três linhas, três colunas, ela é um tensor na forma 3x3 e isso é um tensor. Nós trabalhamos com alguns exemplos durante o curso e vamos ver um pouquinho mais daqui a pouco usando a própria biblioteca do TensorFlow. Agora, falando de fluxos. Fluxos são grafos computacionais. Lembrando, tensor flow, tensor é o tensor, um objeto matemático, flow fluxos. Então, esses fluxos são grafos computacionais. E grafos são modelos matemáticos para resolver problemas práticos do cotidiano, como várias aplicações do mundo real, como redes de distribuição, análise de redes sociais, logísticas, redes de distribuição, novamente por aí vai. Temos vários exemplos de grafos computacionais presentes no nosso dia a dia e são usados para modelar problemas em computação. Um grafo é um modelo matemático que representa a relação entre objetos. Então, um grafo G, que é igual a V e E, por exemplo, V é o conjunto de vértices, que também são chamados de nós, e E é o conjunto de bordas ou arestas. Tá confuso? Vamos explicar um pouquinho melhor. Neste exemplo, nós temos um grafo computacional. Aqui, queremos calcular a função de A mais B vezes B mais 1. Então, ele fica dessa forma. Nós temos um nó, que é igual a C, que é igual a C, onde eu vou fazer a operação, a primeira operação aqui, A mais B. Um segundo nó D, que eu farei a operação B mais 1. Então, eu calculo o E, que seria o C vezes E. Deu para entender? Então, aqui eu tenho as entradas A e B, que são aqui as entradas da minha função. Então, eu tenho A e B e calculo o C primeiro, ou D. Na verdade, os dois ao mesmo tempo, como podemos ver aqui. Então, meu C vai ser A mais B, que é essa primeira a partir da função. Neste exemplo, o meu A vale 2, o meu B vale 1, então meu C será 3. A mais B, 2 mais 1. Cálculo também D. O meu D é B mais 1. O meu B vale 1, mais 1, igual a 2. Então, eu tenho 3 e 2. E depois eu efetuo a multiplicação, que é C vezes D, ou A mais B, vezes B mais 1, que fica 6. 3 vezes 6. Ok? Então, aqui é um cálculo simples, matemático. E aqui é o grafo computacional para executar este cálculo. Vamos ver na prática agora como trabalhar com o TensorFlow aqui no Google Colab. Então, lembrando, acessa colab.research.google.com, cria seu novo notebook e vamos lá ver na prática acompanhando comigo, ok? Então, como sempre, precisamos importar a biblioteca. E como importamos a biblioteca TensorFlow? Import TensorFlow. Import TensorFlow STF. TF é o apelido que eu estou dando aqui para a minha biblioteca, para quando utilizá-la não precisar digitar sempre o nome completo, o TensorFlow. Ok? Então, essa parte fizemos bastante. Acredito que seja claro para todas vocês. Então, vamos lá. Importando a biblioteca. Import TensorFlow STF. Fez a importação. Simples assim. Agora, vamos falar como trabalhar com constantes dentro do TensorFlow. Constante, lembre-se, é aquele valor que não muda. Aquele valor é constante. Então, aqui vamos criar esse TensorFlow TF underline hello. TensorFlow. E aqui eu vou passar um texto. Hello TensorFlow. Então, aqui eu digo que eu estou criando uma constante como? Usando TF, a minha biblioteca, ponto constante. Então, aqui eu indico que TF underline hello será uma constante com o valor hello, vírgula TensorFlow, vírgula TensorFlow exclamação. Ok? Então, este TensorFlow é adicionado como um nó ao grafo. Lembrando o gráfico que nós vimos lá no exemplo? Então, tem os nós. Aqui ele vira um nó. Então, esse TF underline hello é um nó no grafo computacional. Então, aqui eu criei TF underline hello. Vamos ver o valor. Ele diz que é um tensor e que tem o valor hello, TensorFlow. E é do tipo string. O shape dele não tem porque é só um texto. Então, ele não tem dimensões. Como diz aqui no shape, se tivesse dimensões, ele traria um shape diferente. E aqui ele já traz o tipo. Então, aqui, por exemplo, já criando operações matemáticas no nosso tensor, com os nossos tensores. Aqui estou criando um tensor A com valor constante de 10 e o B com valor constante de 5. Então, criei A e B. Se eu checar aqui, vamos colocar um código A, ele vai dizer que ele é um tensor e que o valor dele é 10. Está vendo? Ele é do tipo inteiro e o valor dele é 10. Se eu colocar o B, ele vai trazer aqui que ele é do tipo inteiro também, assim como foi declarado. E o valor dele é 5. Lembrando, o shape não tem porque só tem o valor. Não tem N dimensões. Então, perfeito. Como eu posso fazer um cálculo de soma simples, por exemplo? Posso simplesmente somar os tensores. Então, vou criar aqui uma outra constante soma que será A mais B. Simples assim. Como ficará o resultado desse tensor? A partir do momento que eu somei o tensor A de valor 10 com o tensor B de valor 5. Então, ele ficará um tensor. Então, soma é um tensor também. Óbvio, é soma de dois tensores do tipo inteiro. E o valor dele resultou em 5. Certo? 10 mais 5 é igual a 15. Desculpa, falei 5, é 15, gente. Então, ele fez a soma e criou um outro tensor com o resultado da soma. Então, lembrem-se, ficando aqueles nós que nós comentamos. Então, ele gerou um grafo computacional, recebendo o A e B, gerando o nó soma, que é o resultado da soma desses dois tensores. Então, aqui, vamos criar mais alguns exemplos. Aqui, já com dimensões, ok? Com dimensões aqui, já com mais valores. Então, eu vou criar aqui o 1 e o 2, onde ele terá dois valores, cada um deles dois valores. E aqui, já estou fazendo uma soma, que é uma outra forma. Então, se eu usar a minha biblioteca .add, ele fará a soma desses dois tensores. Mas, Luísa, como que vai ficar isso se tem vários valores dentro desse... Calma, vamos ver por partes, ok? Então, podem testar com outros valores, por favor. Essa é a intenção do curso. Então, criamos aqui o nó 1, com o valor 10 e 2. O nó 2, com o valor 5 e 1. E aqui, eu estou criando um outro nó, chamado soma, que será a soma desses dois. Ao invés de fazer node 1 mais node 2, eu estou usando aqui o tensorflow.add.add. Ok? Então, criei a 1, a 2, fiz a soma. Vamos ver o resultado. Olhem só. Ele gera também um tensor com os dois valores. 10 mais 5, 15. 2 mais 1, 3. Lembrando que isso deu certo porque tem o mesmo shape. Ok? Seria aqui o shape de duas colunas. Tá? Então, se tivesse shapes diferentes, provavelmente daria erro. Vamos testar? Vamos colocar aqui, tá 5 e 1. Vou colocar 5 e 4. Então, se eu fizer isso, ele já dá o erro. Ele fala que tem incompatibilidade de shapes. Um tem shape 2, outro 3. Ok? Então, isso é possível porque tem o mesmo shape. Ok? Voltando, então, a nossa soma. Shape 2. Ele traz o tipo também. Subtração. Mesma coisa. Eu tenho uma outra função. Lá na documentação do tensorflow, tem todos esses itens, tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, alguma operação diferente que a gente não tá abordando aqui, vocês podem consultar na documentação que lá traz tudo também. Podemos até revisar isso no final da aula. Então, vamos criar aqui um nó de subtração. TensorFlow.subtract. Eu passo a subtração que quero fazer. Ou seja, node 1 menos node 2. A ordem importa. Então, tá aqui. 10 menos 5, 5. 2 menos 1, 1. Ok? Simples assim. Agora, a divisão. Nós temos aqui, tensorflow.math.trudiv. Então, eu quero dividir o meu nó 1 pelo meu nó 2. Reexecuto. Faço a divisão. Ele exibe aqui. Então, 10 dividido por 5, 2. 2 dividido por 1, 2. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Para a multiplicação. Tenho tensorflow.math.multiply. Passo o meu nó 1, o meu nó 2. Executo a multiplicação. E ele faz. Então, 10 vezes 5, 50. 2 vezes 1, 2. Tipo inteiro. Agora, como que eu altero o valor de uma constante? É possível. Vamos tentar. Para alterar o valor. Nós passamos. Só vou colocar aqui em cima antes. Para ver. Node.propt. Né? Então, como vimos aqui. Os valores estão 52. Eu quero ver o valor da minha primeira posição do nó. Aqui é 50. Certo? Ó. Pode ver que é igualzinho o que vimos nas aulas anteriores. Então, eu quero ver o valor do meu primeiro item. Então, aqui ele trouxe 10. Eu quero mudar esse valor. Eu não quero mais que seja 10. Eu trouxe 50. Eu não quero mais que seja 50. Eu quero que seja 10. Vamos tentar alterar. Para alterar o valor do nó. É node. O voo. A posição. O índice que eu quero alterar. Ponto assign. E o valor dentro. Então, vamos tentar alterar. Ele não permite. Como eu comentei. É uma constante. Então, uma constante. Nós não alteramos o valor. Ok? É um valor constante. Então, a partir do momento em que criamos esse valor. Ele não pode ser alterado. Claro. Se eu mudar. A operação matemática aqui. É diferente. Esse tensor. Essa constante. É resultado de uma operação matemática. Então, ela é alterada dessa forma. Mas nós tentarmos alterar via código. Como tentei fazer aqui. Não será possível. É uma constante. Ok? Então, vamos seguir. Vimos um pouco de constantes. Vamos falar de variáveis. Variáveis. Variáveis é. Como o próprio nome diz. O valor dela. É variável. Para criar uma variável. É tensorflow.variable. Prestem atenção. No. No. Em como é escrita. Variable. Pode ver que é com V maiúsculo. Se eu tentar colocar com V minúsculo. Ele é case sensitive. Tá? Então, se eu tentar colocar com V minúsculo. Ele vai dar erro. Vai dizer que não existe. Mas se notarem a constante. Ela é com C minúsculo. Cadê? Com C minúsculo. Então, é tudo minúsculo. Para criar uma constante. É tudo minúsculo. Para criar uma variável. O V é maiúsculo. Então, só uma atenção nesse ponto. Como ela é case sensitive. Da forma que escrever. Se estiver incorreto. Ele vai retornar erro. Como aconteceu aqui. Ok? Então, vamos criar um nó. Uma variável. Mesmo os valores. Nós criamos as constantes lá em cima. Então, vamos criar. E é. Acontece da mesma forma. Fizemos a soma. A variável. No primeiro. No de um. Então, estou somando aqui. A variável no de um. Com a variável no de dois. E ele fez a soma. Normalmente. Retornou aqui. Quinze três. Dez mais cinco. Quinze. Dois mais um. Três. Perfeito. Nada muda. Agora, eu quero mudar o valor. Vou mudar aqui, então. O valor do meu nó um. Índice zero. Vamos só checar o valor que está. O meu nó um. Índice zero. Então, meu nó um. Índice zero. O valor dele é dez. Assim como foi declarado. Lembrem-se aqui. O nó um. É dez e dois. Eu estou pegando o índice zero. Ou seja, meu primeiro valor. Sempre começa em zero. Zero um. Então, o valor do meu nó um. Índice zero. É dez. Ok. Então, eu quero alterar de dez para cinco. Então, eu alterei aqui. Eu executo. Node zero. Cinco. Então, vamos checar se alterou mesmo. Aqui eu alterei o node um. Então, node um. Vamos ver a primeira posição. Aqui cinco. E era dez. Então, vamos fazer o cálculo tudo novamente. Vou pegar aqui o meu node soma. Não vou executar aqui, senão ele vai alterar para dez novamente, tá? Então, vamos lá. Node soma, node um, mais node dois. Antes, meu node soma aqui estava quinze e três, porque era dez mais cinco. Vamos ver como ficou meu node soma agora. Ok. Então, vamos executar. Ficou dez e três. Então, cinco mais cinco, porque aqui não é mais dez. Eu alterei aqui embaixo. Luiza, mas lá nas aulas anteriores, nós vimos que para alterar o valor de um data frame, por exemplo, não era dessa forma. Vai funcionar? Não, não vai. Lembre-se, só um ponto de atenção. Nós alterávamos como? Simplesmente fazendo isso. Num data frame, por exemplo. Pegar o valor do índice e alterar o valor dele. Então, assim, como podem ver, ele não funciona. Aqui ele já fala que nós temos que dar um assign aqui. Então, para alterar o valor, nós colocamos o nó, o índice, ponto, a, s, s, i, g, n e entre parênteses o novo valor que eu desejo colocar. Tá? Então, da forma que atuamos lá com matrizes, com os data frames, não é a mesma forma no tensor. São poucas coisas que mudam, mas essa é uma delas. Então, só um ponto de atenção aí. A gente acaba ficando acostumado com a forma em que alteramos os valores, né? Então, aqui trabalhando com o TensorFlow, com tensores, algumas coisas mudam. Então, só atenção nesses pontos. Apesar que se der erro, logo vocês lembram, já fazem a alteração até ir se adaptando. Ok? Então, aqui tem algumas formas também para ver os tipos de dados, quantas dimensões tem, qual o shape do TensorFlow, do tensor que estamos atuando, tá? Então, aqui, por exemplo, para ver a tipagem, embora quando a gente dá um print ele já exiba, mas se quiser só pegar o dtype mesmo, o tipo. Então, é o nome do tensor, tensor, ponto, dtype. Então, ele já retorna para a gente a tipagem, somente a tipagem. Quero saber quantas dimensões tem. É o nome do tensor, ponto, ngin. Então, ele traz aqui as dimensões para a gente. No nosso exemplo, como é simples, é uma dimensão só. E o shape? Então, o nome do tensor, ponto, shape. Ele traz para a gente o shape. Que é 2, no caso, que tem duas colunas. E, claro, o size do tensor. Então, é o tensorflow, ponto, size, entre parênteses, passa o nome do tensor. Então, ele traz aqui para a gente o size. Ele trouxe 2. E é 2 porque tem dois elementos dentro do nosso tensor. Ok? Então, Luiza, qual usar? Uma constante ou variável? Claro que tudo sempre vai depender do que o problema requer. Na maioria das vezes, o tensorflow vai escolher automaticamente ao carregar os dados ou modelar os dados. Mas, caso você precise trabalhar, criar você mesmo, vai depender do que o problema requer. Então, é valor que eu posso ir alterando, eu devo ir alterando, uso variável ou não. Eu tenho que garantir que aquele dado ficará persistido, uso constante. Então, tudo depende. Depende do entendimento do problema, do que você precisa fazer com aquele problema para escolher a melhor forma em que atuar. Ok? Deu para entender um pouquinho como trabalhar com tensor? Então, vamos lá seguir com redes neurais. Redes neurais, como funciona? Quando falamos em rede neural, logo lembramos do nosso cérebro, né? É mais ou menos isso. As redes neurais artificiais, elas procuram imitar as redes biológicas, tá? Então, o nome, não é só o nome que é semelhante. O nome é esse, baseado nas redes neurais biológicas mesmo. Vamos entender um pouco como funcionam as redes neurais. Rede neural são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central, como comentei, particularmente o cérebro. Então, geralmente, são apresentadas como neurônios interconectados, simulando o comportamento das redes neurais biológicas. Há o recebimento de um estímulo, o processamento de uma função e o retorno de um determinado valor. Então, uma rede neural simples inclui uma camada de entrada, uma camada de saída ou alvo e, entre elas, uma camada oculta. As camadas são conectadas através de nós, formando uma rede de nós interconectados. Meu Deus do céu! O que que é isso? O que significa? Vamos lá! Aqui, neste desenho, acho que fica mais claro de explicar e entender o que eu comentei no slide anterior. Então, aqui nós temos a nossa camada de entrada, ok? Que são os nós de entrada. Aqui nós temos a camada oculta, ou seja, a camada de entrada nós entregamos, nós definimos, ok? A camada oculta é como o modelo irá trabalhar, é como a rede irá atuar, claro, de acordo com as parametrizações que nós fizermos. E aqui é a camada de saída, ou seja, o resultado da minha rede. Então, voltando aqui para o slide anterior. Nós temos a camada de entrada, a camada de saída ou alvo e, entre elas, a camada oculta. E as camadas são conectadas através de nós, interconectados. Então, ok? Aqui é o meu alvo, ou seja, o que eu quero descobrir, o que eu quero prever, que é a minha camada de saída. E para ter a minha camada de saída, eu vou informar a minha camada de entrada. Então, dando isto, eu quero que vocês trabalhem para me entregar isto. E aqui são as conexões entre os nós. Ok? Ficou um pouco mais claro? Acredito que sim, né? Se tiverem dúvidas, voltem para este desenho. Olhem, entendam. Mas, na prática, a gente vai ver um pouco mais destes itens para esclarecer ainda mais. Ok? Nós vimos o TensorFlow. Ok? Falamos de redes neurais, claro. Basicamente, como funciona, o que é. E para trabalhar com redes neurais dentro do TensorFlow, utilizando o TensorFlow, nós vamos utilizar também o Keras. O Keras, assim como o TensorFlow, é uma biblioteca de código aberto. E ela possibilita a fácil criação e treinamento de redes neurais artificiais. Por isso que nós vamos utilizar o Keras. E o Keras é capaz de rodar em cima do TensorFlow, cenário perfeito para o que encontramos aqui. E o Keras, ele é muito fácil de usar, de modelar, ele é extensível. Então, o Keras contém várias funções para a construção de importantes partes das redes neurais. Como camadas, funções de perda, funções de ativação, otimizadores e por aí vai. Então, o Keras, ele facilita muito a nossa vida quando trabalhamos com redes neurais e TensorFlow. Então, por isso que nós vamos utilizar essa biblioteca aqui. Vocês vão ver na prática como é simples mesmo. Como vamos criar as camadas. Como trabalhamos com funções de perdas e etc. Ok? Bem, falamos um pouco sobre o TensorFlow. Vimos na prática como trabalhar com o TensorFlow. Falamos sobre como funcionam as redes neurais e artificiais. Falamos sobre a biblioteca Keras que iremos utilizar. Agora, vamos ver um pouco de tudo isso na prática. Então, vamos começar aqui trabalhando com o modelo de regressão. Lembrem-se, na última aula, que nós comentamos como funciona. O que é o modelo de regressão e o que é o de classificação. Regressão e classificação são similares. Queremos prever coisas. A diferença está no que prever. Então, regressão, nós queremos prever valores numéricos. Como no nosso exemplo aqui, o valor de uma casa. Ou então, quero saber prever o valor das minhas próximas vendas. Então, isso é regressão. Classificação é quando eu quero classificar algo. Se meu cliente vai ser inadimplente ou não. Que foi um dos nossos exemplos discutidos. Se a pessoa é saudável ou não é saudável. Se é cetosa, virgínica ou versicolor. Então, isso é o que classifica. A regressão é para prever o valor numérico. Ok? Então, vamos começar lá, como sempre, importando as nossas bibliotecas. Vamos importar aqui no Pai, que nós vimos durante o curso. Pandas, que também vimos. O TensorFlow, que começamos a trabalhar agora, é o próprio Keras. Ok? Então, estamos importando no Pai, Pandas, o TensorFlow e o Keras. Vamos executar a importação. Vai demorar um pouquinho, porque é bastante biblioteca. E foi. Aqui, vamos trabalhar com um dataset chamado Boston House Prices. Que são os preços das casas em Boston. Para acessar a documentação do dataset, podem acessar aqui, www.cs.toronto.edu. Barra, acentuação útil, Delve, barra data, barra Boston, barra Boston Detail HTML. Ok? Então, essa é a documentação. Para vocês entenderem os dados que tem no dataset. Então, abrir aqui a documentação, ele fala qual é a origem, para que é usado, quantos casos contém no dataset, são 506, algumas notas. E aqui, a descrição de cada uma das colunas. Então, aqui, olhando o dataset, nós temos a nossa variável alvo. O nosso alvo, que é o MedDev, que é o valor médio aqui das casas. E aqui, várias outras informações, como a taxa de criminalidade, quantos comodos tem na casa, quantos anos tem o imóvel, o percentual de status da população e por aí vai. Então, são vários itens que podemos trabalhar para utilizar no nosso modelo, para assim prever a média do valor das casas. Então, aqui para importar o dataset, nós vamos aqui usar o Queras na importação. Então, importei já aqui minha biblioteca, posso utilizar o Queras. Vou executar novamente para garantir que fizemos a importação mesmo. Vimos a documentação, agora vamos fazer o importe. Para importar dados usando Queras, é bem simples. Então, colocamos Queras.utils.getfile. No caso, vamos dar o get no housing.data, que é o dataset que vamos usar. Esse house.data nós vamos pegar de archive.ics.uci.edu.ml.machinelearning.datasets.housing.housing.data. Se quiserem ver outros datasets que tem aqui nesse repositório, podem acessar. Aqui eu abri direto, mas podem acessar aqui, por exemplo, o endereço. Existem N datasets que podem ser utilizados. Então, aqui tem N datasets. Aqui vocês acessando o site aqui, archive.ics.ci.edu.ml de machine learning. Tem N, tem os mais recentes. E aqui vocês podem clicar para ver todos os datasets. Então, view all datasets. Aqui tem uma lista gigantesca de datasets que vocês podem utilizar. Até para colocar em prática o que estamos vendo em aula com outros dados. Então, aqui conseguimos filtrar por classificação, regressão, clustering e outros. Aqui tem alguns filtros. Na área aqui já tem alguns datasets. Então, vocês podem olhar aqui e utilizar algum para colocar em prática. Aqui na nossa aula, no nosso exemplo, vamos usar esse dataset de Boston House Prices. Ok? Então, vamos importar o dataset. Carregamos o dataset. Está carregando. Pronto, foi. Aqui eu estou criando uma lista com os nomes das colunas. Para quê que eu estou fazendo isso? Para quando eu for criar aqui o data frame, o pandas data frame, eu vou já especificar o nome das colunas. Senão, ele vai ficar sem nome. Então, como eu sei aqui quais são os nomes das colunas, eu já estou criando aqui uma listagem com o nome das colunas para definir no meu data frame. Então, aqui ele retorna um CSV. Portanto, eu vou criar um data frame utilizando o pandas read CSV. Vou passar aqui o meu path, que foi o que ele retornou aqui. Então, isso vai retornar um CSV para a gente. Aqui estou colocando o nome das colunas. O separador aqui é espaço. Ok? Então, na documentação, vocês encontram todos esses parâmetros para definir a leitura. Caso dê algo errado, vocês ajustam aqui. Então, ok. Vamos declarar as colunas. Criei aqui as colunas. E vamos, de fato, importar os nossos dados, criando aqui o data frame. Ok? Aqui eu vou criar também, então, um data set, que será a cópia do data frame aqui do meu read, do meu pandas.read CSV. Ok? E vamos ver uma pequena amostra dos dados, dando um read. Então, aqui fizemos, lemos o path, definimos o nome das colunas, lemos os arquivos e criamos aqui o nosso data set. Ok? Façam bem passo a passo, com calma, entendendo cada parâmetro e cada etapa. Ok? Para não perder nada. Então, aqui, temos aqui os cinco primeiros registros do nosso data set que foi criado. Temos todas as colunas aqui. O meddev, que é a nossa variável alvo, que é a nossa coluna alvo. Então, vamos lá para a etapa de pré-processamento que vimos na aula anterior. Ok? Aqui, vou passar bem por cima nessa etapa, porque discutimos bastante na aula anterior. Mas a intenção é que vocês façam todas as etapas bem passo a passo, bem certinho, quando estiverem treinando aí. Então, aqui, vamos checar se tem algum valor nu. Lembrem-se como eu vejo isso. O meu data set .isna.sum. Então, aqui ele já retornou tudo zero. Não tem nenhum valor nu a ser tratado. Nenhum valor faltante aqui. Nenhum valor missing. Ok? Vamos ver aqui os tipos, as variáveis, os tipos, as colunas. Ok? Então, está aqui tudo float ou int. Neste momento, não vou tratar nada. Vou manter como está. Caso achem necessário tratar, podem tratar e fazer alguma conversão. Ok? Então, vamos separar os nossos dados entre n e teste. Vocês lembram como fazemos isso? Existem n formas. Aqui vamos ver uma forma diferente. Tá? Então, aqui vou gerar o meu train data set, meu teste data set, usando o sample. Então, é o data set .sample. Aqui eu estou considerando 80% para os meus dados de treino. E aqui, o restante para os meus dados de teste. Nós fizemos na última aula usando o train test split. Aqui, estamos fazendo de uma outra forma. Só para mostrar que existem n formas de você separar em treino e teste. Estamos fazendo dessa forma. Podemos colocar aqui 75%, se desejar. Vamos manter os 80% aqui. Claro, nada impede de vocês irem testando com valores diferentes. Mas, lembrando que eu preciso de uma massa significante para treinar o modelo. Então, aqui separei o treino e teste. Perfeito. Separamos o treino e teste. Aqui, agora, vamos só checar rapidamente a distribuição de algumas colunas no nosso data set. Então, aqui estou usando uma biblioteca do Seaborn, que é uma biblioteca muito interessante para trabalhar com análise exploratória. Então, existem n tipos de gráficos que podemos trabalhar. Aqui, estamos plotando um scatter plot simples usando RM e MDV. Ou seja, o número de quartos que tem na casa com o valor médio da casa, para ver se tem alguma relação. E, vendo aqui, encontramos que tem, sim, uma relação. Claro, alguns pontos fogem da relação, mas são poucos. Então, nós percebemos aqui uma linha grande. Quanto maior o número de quartos, maior o número da casa. Quanto menor o número de quartos, menor o número da casa. Então, tem, sim, uma relação. E, provavelmente, poderemos trabalhar com esta variável sendo preditora, com esta coluna sendo uma informação, um dado preditor aqui no nosso modelo. E, aqui, vamos dar um describe nos dados, né? Apenas para ver a distribuição. Lembre-se que vimos isso na outra aula, portanto, não vou abordar tanto aqui. Mas, são alguns passos que devemos sempre fazer para entender os dados. Então, aqui ele traz, por exemplo, a média de idade de casa, o desvio padrão. Isso é interessante para ver se precisamos normalizar ou não os dados, tá? Como discutimos. Se precisa reduzir resíduos, se precisa trazer para a mesma escala ou não. Então, só passando para essa etapa para relembrar. Aqui é uma forma um pouco diferente de ver. Então, quando tem muitas colunas e fica meio complicado essa visualização, que eu tenho um determinado número de linhas, que é sempre count, min, desvio padrão, min, 25%, 504x, né? É o valor máximo. E aqui nas colunas, cada coluna do nosso dataset. Então, para melhorar a visualização, nós podemos dar um transpose. Já vou mostrar como fica. Então, aqui eu estou criando um dataset com o resultado do describe, ou seja, esse status aqui será exatamente esta tabela. E aqui eu estou dando um transpose, ou seja, estou invertendo a minha tabela, transformando linhas em colunas e colunas em linhas. Vamos ver como fica. Aqui ele fez isso. Ele pegou o count, min, desvio padrão, os 4x, valor mínimo e máximo, transformou em colunas e as colunas aqui viraram linhas. Então, fica um pouco mais amigável de visualizar quando se tem muitas colunas no dataset. Então, é apenas para mostrar uma forma diferente de vermos o describe. Não só describe, como qualquer outra informação. você pode dar um transpose aqui, tá? Então, seguindo. Aqui vamos separar em x e y. Lembre-se, x são os itens preditores e y é o meu alvo, né? É o meu target, ou seja, o valor o qual o modelo será treinado para prever. Então, vamos criar aqui o x-train e o y-train. Eu vou pegar lá do meu train dataset, que nós separamos aqui em cima. Lembra-se, com 80% dos dados e o teste com o restante, os demais 20%. Então, eu estou considerando aqui somente o número de quartos, ok? Claro, o ideal é pegar e variar coluna por coluna, entender a relação, se precisa trabalhar ou não. Então, aqui estamos apenas mostrando. Então, eu sei por premissa, né? Do conhecimento, quanto maior a quantidade de cômodos, quanto maior a casa, maior o valor médio dela. Então, faz sentido para o negócio. E vimos também pela análise gráfica que faz sentido. Então, vamos trabalhar com essa variável por enquanto. E claro, aqui o meu target, meu y, é o match v, o valor médio da casa. E aqui, para o x-teste e y-teste, a mesma coisa, ok? Então, separamos as colunas preditoras da coluna alvo, ok? Agora, vamos criar um modelo de regressão. Aqui, estamos criando uma função. Então, para criar uma função, def o nome da função. Abre e fecha parênteses, se tiver algum parâmetro, forma aqui qual parâmetro. Dois pontos e o que tem dentro. Então, aqui vamos criar usando o keras, sequential. Aqui passamos alguns parâmetros. Aqui é o shape, né? Dos valores que iremos receber. Aqui, o otimizador do keras. E aqui estamos compilando o código e retornando o modelo. Então, nós vamos usar essa função para criar o modelo. Então, aqui o meu model vai ser igual a função. Então, essa função aqui vai criar o meu modelo e retornar aqui para model, ok? Então, vamos criar a função. Construímos o modelo. O model summary, ele vai trazer para a gente quais as camadas, quais os layers e os outputs. Então, vendo de uma forma um pouco mais gráfica isso, ele está desenhado dessa seguinte forma aqui. Então, o nosso modelo de regressão está neste formato, ok? Então, ele recebe o input e retorna o output. Recebe o input e retorna o output. Certo. Então, eu vou voltar aqui um pouco para vocês poderem construir junto comigo, ok? Então, até a separação do x e y, ok. Acredito que seja ok. Então, se puderem dizer para acompanhar, tá? Se quiserem trocar também, a variável preditora, a coluna preditora pode trocar. Mas, acredito que o número de quartos neste momento é suficiente. Então, para criar o nosso modelo de regressão, vamos criar aqui a função buildModel, ok? BuildModel é Queras.sequential. Então, aqui estamos definindo a densidade, né? 1, bias.true. Claro que vamos explicar mais para frente cada um desses itens, tá? Mas, aqui, para vermos na prática como executa este modelo. Então, aqui, vamos criar. Na documentação, vou passar também no final da aula algumas documentações que vocês podem pegar alguns outros exemplos também de criação de modelo. Aqui estamos usando o Adam, mas existem outros, tá? Então, aqui podem dar um pause, copiar tudo certinho. Se quiserem alterar alguns itens apenas para teste, ok? Então, vamos criar aqui a nossa função para construir o modelo. Criando a função para construir o modelo, nós seguimos. Então, aqui, model.build, model igual buildModel, ok? Demos o summary, vimos graficamente como ficou o nosso modelo, como ficará desenhado o nosso modelo. Aqui, falando de hiperparâmetros, só um ponto de atenção aqui neste item. Os hiperparâmetros, eles são muito utilizados para controlar o treinamento do modelo. Então, neste momento é que a atuação do profissional de sensatidades de IA faz a diferença. Por quê? Porque a escolha dos melhores parâmetros em determinadas situações interfere no resultado do modelo. Tanto para melhorá-lo, mas também pode piorá-lo. Tá? Então, aqui faz toda a diferença e merece um ponto de atenção. Então, aqui, vamos definir as épocas, né? Ou seja, as épocas que serão, quantas épocas serão executadas. batch size. Aqui tem N hiperparâmetros, não vamos utilizar todos neste momento, mas apenas alguns aqui para vocês saberem que existe e quais são, mas vamos passar pela documentação para vocês entenderem um pouco melhor. Então, aqui estou criando algumas variáveis com alguns valores já pré-definidos, ok? Então, tem uma célula sobrando aqui. Então, aqui vamos treinar o nosso modelo. Então, lembrando assim como vimos na aula anterior, model.fit, eu passo o meu x de treino e o meu y de treino. aqui estou informando alguns dos parâmetros que defini aqui em cima. Então, batch size 256, número de épocas 1000 e aqui mais algumas outras informações. Então, vamos treinar o nosso modelo e jogar aqui para history, ok? Ele vai demorar um pouco, porque podem ver aqui, ele vai executando época por época. E aqui, ele traz alguns valores aqui, algumas métricas. Então, cada época ele traz a métrica. E o que o modelo faz neste item? Conforme ele vai passando pelas épocas, ele vai tentando melhorar o seu desempenho. Ou seja, ele vai aprendendo com os dados para melhor se ajustar e conseguir, então, prever o meu target. Prever o target que foi passado para o modelo. Então, a cada época aqui, ele vai melhorando o seu desempenho. Então, por isso que o número de épocas importa, interfere aqui no treino do nosso modelo. Porque é conforme ele vai aprendendo com os dados de treino. Por que a quantidade de épocas importa? Porque dependendo da quantidade de épocas que forem passadas, ele vai aprender demais com os dados de treino. Aí acontece o overfitting que discutimos na aula anterior. Lembra-se? Ele fica muito ajustado aos dados de treino, de tanto que ele aprendeu com os dados de treino. Então, tem que ficar, prestar atenção nesses pontos e abordar da melhor forma. Então, aqui ele vai executando todas as épocas. Então, aqui ele executou mil de mil e trouxe aqui todas as métricas. Aqui estou criando uma função apenas para plotar o valor de MSE conforme as épocas. Então, vamos criar aqui a função plot history. Então, aqui eu estou criando um dataframe com o resultado do meu history, que é o resultado aqui do treino do meu modelo. Aqui eu crio a época. Então, para saber cada época. Então, history.epoc. Aí aqui vamos retornar os valores que desejamos para o plot. Então, eu quero olhar aqui o MSE. Então, aqui eu declaro o MSE, que é o resultado do dataframe que criamos aqui em cima. O MSE. E o valor do MSE, que também é o resultado do dataframe criado aqui em cima. Ok. Então, aqui vamos preparar os valores para melhor exibir no nosso dataframe. Então, aqui no values igual ao LEN de MSE. Ou seja, quantos registros de MSE existem. Aqui é apenas para melhorar a visualização gráfica, tá? Então, colocamos aqui values usando NumPy. Né? Então, passamos aqui no values, que é o LEN de 2. Aqui é para melhorar a visualização mesmo. Então, aqui colocamos o values EMC igual EMC nas determinadas posições de values. Criamos aqui alguns steps. Ok. Para visualização. E plotamos aqui usando esse borne. Ok. Então, esta é uma função para plotar o gráfico. Então, criamos a função e passamos aqui o history, que é o resultado do meu modelo, para esta função. Aqui estamos usando a biblioteca matchplotlib, tá? O pyplot. Então, import matchplotlib.pyplot splt para podermos usar aqui. Então, aqui demos um plot history e ele plotou aqui o EMC de treino e o EMC de validação. Então, aqui ele plotou para a gente o EMC de treino e validação. Mas o que é esse EMC de treino e validação? Então, se vocês notarem aqui em cima, quando nós treinamos o nosso modelo, nós passamos aqui o validation split. Ou seja, ele vai quebrar os meus dados de treino e treino e validação. Para que? Validar se o meu modelo está sendo treinado corretamente. Então, calcular aqui o EMC e o ME e o MAI. O que é isso? São os erros do nosso modelo. Então, o nosso modelo, ele vai errando e aprendendo. Lembra lá atrás, quando deu o exemplo de andar de bicicleta? É mais ou menos isso. Então, conforme a gente vai errando, vai aprendendo e assim o modelo funciona. Então, ele vai calculando o erro aqui. Geralmente, começa com o erro lá em cima e ele vai melhorando com o passar do tempo, com o passar das épocas, né? Então, aqui, ele retorna para a gente, modelo de treino e validação. Podem ver que ele sempre começa lá em cima e vai diminuindo. Então, aqui, o de treino e validação, eles estão bem próximos. Isso é normal? É normal. É assim que deve acontecer. Caso o de treino e validação seja muito diferente, significa que teve algum overfitting, né? Ou não? Então, a tendência é justamente essa. O meu erro ir diminuindo e o meu MSE, o meu erro de treino e validação serem os mais próximos possíveis. Ok? Aqui, nós definimos mil épocas e ele executou aqui as mil épocas. Mas, como comentei, existem N coisas que podem acontecer se passar esse número de forma incorreta, ou se treinar demais o modelo e etc. Então, existem algumas alternativas que podemos seguir para evitar esses pontos. Como o early stop, ou seja, a parada precoce. Usar o early stop significa que, no final de cada época, devemos calcular o erro da rede. Se ele não diminuir significativamente após N épocas, o treinamento é interrompido e a rede utiliza os parâmetros apreendidos até o ponto de interrupção. O que isso significa? Aqui, por exemplo, definimos mil épocas, mas chega um momento em que o modelo não melhora seu desempenho. Então, ele mantém praticamente o mesmo erro até chegar às mil épocas. Então, o early stop, a gente define, se depois de N épocas não teve uma melhora significativa, então não precisa chegar até às mil épocas de execução, pode parar por aqui. Então, aqui a gente define isso. No caso aqui, colocamos que ele vai monitorar o loss, ou seja, a perda. Então, se após tantas épocas ele não melhorar a perda do modelo, então, ele vai dar um stop, ele vai parar a execução. E aqui eu estou definindo 10. Vamos colocar 100, pelo menos, então, né? Então, eu estou dizendo aqui que ele vai executar... Aqui eu estou definindo, primeiro eu construo o modelo, aqui meu early stop usando o keras, tá? Então, aqui tem o keras.callbacks.earlystopping, é assim que eu crio. Então, eu vou monitorar o val loss, vou explicar um pouquinho sobre o que significa isso, tá? Mas aqui só para vocês saberem na prática, executando, treinando o modelo como funciona. E aqui estou definindo 100. Então, se após 100 épocas não tiver uma melhora, não diminuir significativamente, eu vou parar, ok? Então, eu vou treinar o meu modelo novamente com os mesmos parâmetros, com as mesmas informações que treinamos anteriormente, mas dessa vez passando aqui o early stop, ok? Então, se vocês verem aqui, ele executou mil de mil, certo? E cada época ele retornou as métricas. Então, vamos ver se ele precisa de mil épocas ou não para chegar nesse erro que foi calculado aqui. Então, criando o modelo, definimos o early stop e vamos aqui treinar o nosso modelo com essa nova parametrização. Então, aqui ele está executando as épocas. Ok, vamos acompanhar. Chegou. Está indo, paciência, demora um pouquinho, mas vai. Na verdade, se for pensar bem, por todo o processamento que ele está fazendo internamente, está indo muito rápido. Se fosse fazer todo esse processamento aí, parte por parte, iria demorar muito mais que isso. Então, aqui ele chegou nas mil épocas. Então, ele precisou realmente das mil épocas. Vamos tentar reduzir aqui para 50, apenas para 10 como estava, apenas por teste. Acredito que vai continuar. O que podemos fazer é aumentar a quantidade de épocas e ver se ele precisa mais que mil. Não. Aqui, a partir de 258 épocas, ele não melhorou. Mas, se for ver 10 épocas, também é pouco. Então, como colocamos 100 épocas, talvez mil épocas não seja suficiente. Podemos aumentar aqui para 2 mil, por exemplo. Então, treinar um pouco mais o nosso modelo para ver se tem uma melhora. Então, esses são tipos de testes e eles precisamos observar, trabalhando para melhorar o desempenho do nosso modelo. Então, eu coloquei 2 mil épocas, mas caso ele não tenha melhor após 100 épocas, eu dou um stop antes. Ok? Vamos aguardar aí mais um pouquinho. Está indo rápido. Acredito que ele não vai precisar das 2 mil épocas, mas tiramos as dúvidas já. Caso precise aumentar, então são alguns desses testes. Por isso que o trabalho de quem atua nessa área é moroso. Precisa entender, testar muito, trabalhar os dados caso necessário, ajustar os hiperparâmetros. Então, esse trabalho é moroso, por isso que quem trabalha na área de inteligência artificial, ciência de dados, é muito bem visto e muito procurado hoje no mercado. Ele passou das 1 mil épocas, estão vendo? Então, talvez 1 mil épocas fosse pouco para o nosso exemplo aqui. Vamos ver se ele chega às 2 mil épocas. Então, nós diminuímos a quantidade de épocas para o stop. Então, ele chegou aqui nas 2 mil épocas. Vamos apenas dar um plot aqui para chegar como ficou graficamente. Até ele ficou bem próximo e aqui dá para ver que ele continua diminuindo um pouco. Estão vendo? Comparando com o gráfico anterior. Nós vamos colocar aqui 50 épocas para o stop. Para testar o stop early. Enfim, porque ele está diminuindo, mas diminuindo muito pouco. Então, talvez eu não precise treinar tantas épocas assim para chegar no MSE. Um pouco menos é o suficiente. Nós podemos testar. E essa é a intenção mesmo. Então, aqui notem colocando 50 épocas. Ele não chegou nem nas 1 mil. Vamos checar apenas o gráfico. Ficou desta forma. Então, ele começa a cair aqui. Estão vendo? Começa a cair aqui e ele fica meio estável. Vai diminuindo? Diminui, mas muito pouco. Então, talvez não precise treinar tanto o modelo assim. Vai depender da quantidade de dados. Processamento. Quanto tempo temos. Então, essas análises valem para definir a melhor forma de treinar o modelo. Então, vamos testar aqui. Aqui, quero ver apenas o loss, o my MSE. Então, para ver o valor final como ficou. É o model.evaluate. Então, aqui nós avaliamos o modelo. Para fazer previsões, model.predict. Passo o meu x-teste. Então, ele retorna para a gente o target, o meu y, com os dados de teste. Aqui. Então, ele retornou os valores previstos. Ok? Bem, durante o nosso treinamento, ao treinar a nossa rede neural, devem ter ficado algumas dúvidas. Espero esclarecer agora. Estou falando sobre as épocas. Então, a épocas descreve a quantidade de vezes que o algoritmo irá ver o conjunto de dados inteiro. Ou seja, a cada época, a rede, ela enxerga todo o conjunto, entende, trabalha, vai se adaptando. Então, a cada época, o algoritmo irá visualizar o conjunto de dados inteiro. Então, a quantidade de vezes que o algoritmo fizer isso é definido como a época. Então, essa é a quantidade de épocas e a quantidade que o algoritmo irá ver o conjunto de dados inteiro. A taxa de aprendizado, ela indica o ritmo em que os pesos são atualizados. Ou seja, a cada época, esses pesos são atualizados, pois o modelo está aprendendo, ele está melhorando. Então, a taxa de aprendizado indica isso, indica o ritmo em que os pesos são atualizados. O método atual mais popular é chamado de ADAM, que é o que utilizamos no nosso exemplo. O qual é o método que adapta essa taxa de aprendizado. Loss. Loss é a perda. Então, loss é a soma dos erros cometidos para cada exemplo em conjunto de treinamento ou validação. Então, a soma desses erros gera a minha perda. Porque conforme eu vou errando, eu vou perdendo o desempenho. Então, loss é a soma dos erros cometidos para cada exemplo. Na regressão, ele é calculado com a soma dos quadrados residuais. Já na classificação, ele é calculado pela verossimilhança logaritma negativa. Ou seja, na classificação, quanto mais semelhante ao meu valor real, eu consigo calcular a minha perda. Na regressão, não. É a soma dos erros residuais. Porque na regressão, eu não tenho aquele valor exato. Então, eu tenho apenas os meus resíduos. Ok? Então, por exemplo, era para ser 20, deu 19,8, blá, 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 blá. Então, eu tenho aí os meus resíduos. Na classificação, não. É pela verossimilhança logaritma mesmo. Entendidos? Deu para tirar um pouco das dúvidas? Espero que sim. Vamos, então, agora para um exemplo de classificação. Vamos, agora, de volta ao Google Colab. Vamos trabalhar o nosso modelo de classificação. Agora, ok? Então, aqui, como sempre, vamos importar as bibliotecas. Estamos importando aqui, TensorFlow, Pandas, o Queras, OS, TempFile, Matchplotlib, Seaborn. Ok? Então, podem fazer o import das bibliotecas. Aqui, eu estou apenas fazendo uma parametrização de cores e tamanho dos gráficos. Ok? Então, podem ver aqui que eu estou usando o Matchplotlib. que aqui é o import, Matchplotlib, SML, MPL. Então, aqui eu estou passando alguns parâmetros, que é a fix size, ou seja, o tamanho da figura, o tamanho com que o gráfico vai ser plotado. Então, estou definindo aqui 12 e 10. Se desejarem outros valores, podem definir aí também. E aqui as cores. Vamos usar aqui o propCircle. Ok? Então, eu passo aqui como parâmetro também do PyPlot. que é essa biblioteca aqui do Matchplotlib. Então, rcparams, da mesma forma, axis.propCycle, byKey, color. Ok? Então, aqui é apenas para carregar algumas cores e podemos usar lá na frente. e aqui definindo o tamanho da figura com que iremos plotar os gráficos. Aqui nós vamos usar um CSV, um dataset de diabetes. Para encontrar este dataset, vamos fazer da seguinte maneira. Aqui nós temos uma busca do Google específica para datasets. Então, vocês vão acessar www.datasets.search.research.google.com Aqui estou apresentando para vocês, até para vocês saberem outras formas que tem de buscar datasets. Quando estamos aprendendo, estudando, trabalhando com modelos, nós ficamos carentes de dados, de exemplos de dados e amostras de dados para podermos atuar. Então, além do link anterior que passei para vocês, tem outra forma de buscar aqui também, usando a própria ferramenta da Google. Então, vamos digitar aqui Pima Indians Diabetes Database. Ok? Ele inclusive já traz aqui algumas sugestões. Vamos pegar este aqui. Então, buscando este, ele traz aqui algumas opções. Vamos pegar o primeiro aqui mesmo, do Kaggle. Então, aqui podemos ver mais em Kaggle. Aqui ele já traz na própria aba do database. Vindo aqui diabetes.csv, clica em Download. Então, fazemos o download e vamos importar lá no nosso ambiente do Collab. Ok? Então, aqui é uma outra forma de busca de datasets que vocês conseguem utilizando aqui o dataset.search.research.google.com Então, busquei o meu dataset, buscamos nosso dataset, fizemos o download e vamos fazer o upload aqui. Lembrando do lado esquerdo, arquivos, upload, botão de upload, o diabetes.csv. Importou, está aqui na nossa seção pronto para utilizarmos. Então, vamos importar as bibliotecas. Importamos aqui as bibliotecas. Então, TensorFlow, Pandas, Queras, OS, TempFile, Matchplotlib, Pyplot, Cboard. Aqui definimos alguns parâmetros para a plantagem dos nossos gráficos. E agora vamos, de fato, importar os dados. Então, pandas.read.csv, diabetes.csv, que é o que está aqui. Lembrando, caso tenham dúvidas no caminho, vocês conseguem abrir aqui arquivos, os três pontos, copiar caminho e colar aqui. Ok? Tem N formas de vocês fazerem isso. E o delimitador aqui vai ser a vírgula. Então, vamos dar aqui um Enter. Subimos o arquivo. Fizemos a carga dos dados. Vamos aqui dar um Describe dos nossos dados. É importante. Então, temos aqui um Describe, Pregnases, glicose, a pressão sanguínea e aqui várias informações dos nossos dados. Aqui a Outcome é o nosso Target, né? Nossa variável Alvo. Então, ela só tem 0 e 1, ou seja, True ou False. Então, são 768 registros. O mínimo é 0, o máximo é 1, porque só temos 0 e 1, ou seja, uma classificação. Queremos saber se é diabética ou não, de acordo com essas informações que temos aqui. Se tem a idade, se tem a quantidade de insulina, glicose, gravidez, né? Então, são algumas informações dos pacientes que podem auxiliar na definição se ele é diabético ou não. Então, aqui, vendo informações, vemos aqui que não tem registros nulos também. Então, não temos dados nulos no nosso dataset. Vamos plotar aqui a correlação entre algumas informações. Algo muito importante também durante o entendimento dos nossos dados. Então, para isso, nós vamos plotar um heatmap. É um gráfico de calor. O que que ele vai fazer aqui? Quanto maior a... Quanto menor, na verdade, ele vai de menos 1. Aqui, né? De 0 a menos 1. Então, quanto... De 0 a 1. Então, quanto maior a correlação, mais quente, quanto menor, mais frio. E assim vai, depende do que informarmos aqui no nosso heatmap. Então, aqui nós vemos, né? Claro, aqui essa linha aqui sempre vai estar mais clara, que é a maior correlação, como podemos ver. Mais próximo de 1. E quanto menor a correlação mais escura, mais próximo de 0. Então, aqui essa linha do meio sempre estará mais clara, porque a variável... Porque é a coluna com ela mesmo. Então, out com out com claro, vai ter maior correlação. Então, aqui, de acordo com as cores, nós vemos... Então, aqui não tem muito, né? Se checarmos. Então, acho que o vermelhinho aqui... Que ele está um pouco mais próximo aqui. Laranjinha não tem nenhum. Então, são mais esses. que seria a idade com a gravidez. Faz sentido. Que é a gravidade com gravidez. A glicose. Aí, claro, a glicose faz todo sentido ter maior correlação com se é diabético ou não. Então, esse gráfico ajuda muito a identificar quais as melhores variáveis, quais as melhores colunas e informações que podemos utilizar como pré-editora para o nosso modelo. Então, ok. Seguimos. Apenas alguns exemplos de análise que podemos fazer para identificar. Aqui, vamos separar em treino e teste. Ok. Então, vamos usar aqui do Scikit-Learn-Train-Test-Split. Ok. Então, separando aqui em treino e teste. Nós vamos passar aqui o nosso dataset. E colocando o teste size como 0.2, ou seja, 20% dos dados. E aqui, vamos quebrar também em validação. Então, nós vamos pegar treino e teste. Dividimos em treino e teste, sendo o teste 20%. Os 80% do treino, nós vamos dividir em treino e validação. Então, 60% desses 80% ficará para treino e 20% para validação. Ok. Então, aqui, vamos apenas dar um overview dos dados de treino, como ficaram 491 registros e 9 colunas. Aqui, vamos definir quais são a informação alvo, ou seja, o nosso alvo aqui que nós queremos prever. Então, Train Labels. Vamos pegar aqui do Train, o Outcome. Validação. E aqui, para validação e teste, a mesma coisa. Então, fizemos isso para treino, validação e teste. E depois, definimos as features, que é o restante dos nossos dados. Então, temos aqui o Train, a validação e o teste. Apenas corrigindo o que antes estava a data. Então, alteramos aqui para val de validação, que é o que definimos aqui em cima. Ok. Então, separamos entre treino, teste e validação, tanto o nosso alvo como as preditoras. Então, declaramos aqui. Vamos construir agora o nosso modelo. Então, usando o Queras novamente. Aqui, estamos apenas dando um nome para os true positives, ou seja, os verdadeiros positivos, os falsos positivos, os verdadeiros negativos e os verdadeiros positivos. Meu Deus, Luiz, o que é isso? Calma, vou explicar um pouco mais para frente quando formos ver a nossa matriz de confusão. Aqui, a curácia, ou seja, quanto nós acertamos nosso modelo, qual percentual de acerto, a precisão, recall e outras métricas aqui, ao que vamos utilizar. Mas, calma, vamos mencionar e entender um pouquinho de cada uma delas e na documentação também podemos encontrar as descrições e para que serve cada item deste. Bom, vamos criar o nosso modelo. Então, parece que temos também uma função, assim como no exemplo de regressão, view de model, onde passamos como parâmetro as métricas que nós criamos aqui em cima. Ok, que são todas essas. Então, criamos a função, passamos as métricas e aqui vamos criar o nosso modelo. Então, é o que era os pontos sequential, passamos aqui os layers, as densidades, então passamos 16, activation relu, input shape, que será o shape dos nossos dados de treino aqui, das preditoras de treino. Então, podemos passar com parâmetro também, mas a critério de exemplo vamos passar aqui. Aqui o dropout, activation sigmod. Então, aqui vamos compilar o modelo, usando a compilação, o Adam também podem ver que está aqui. E criamos a nossa função, podem dar um stop, copiar, mas depois vou passar umas documentações também que vocês encontrarão alguns outros exemplos. Aqui, definindo as épocas, então aqui duas mil épocas, bad size, world stop, já definimos aqui também, porque não tem necessidade de treinar as duas mil épocas, se não tiver ganho de desempenho. Então, criamos aqui. Aqui é uma função para plotagem, para checarmos o nosso resultado, que é a plotagem da perda. Então, vamos ver a nossa perda, como que está indo, de acordo com as épocas. Ok, podem ver aqui que é época e perdas. E aqui vamos agora treinar o nosso modelo. Então, nós criamos o modelo, chamando a função, e vamos passar aqui o fit. Então, train filters, train labels, o back size, a quantidade de épocas, o early stopping aqui, para não ficar processando demasiadamente sem necessidade. E aqui os dados de validação, que é o VAL filters, VAL labels, que criamos lá em cima. Então, vamos treinar o nosso modelo. Ele está aqui executando as épocas. Vamos acompanhando. Olha só, de duas mil épocas, ele já parou na época 142, de acordo com a parametrização que passamos aqui no early stop. Vocês verem, dissemos que ele iria parar depois de 100 épocas, caso não tivesse ganho de desempenho. Então, vamos checar aqui como ficou. Aqui, apenas vendo o modelo, ele ficou dessa forma. A camada denses input, input, output. Aqui tem outras camadas. Então, aqui é apenas para visualizar, assim como fizemos no exercício anterior. Então, plotando as métricas. Tá? Ele ficou dessa forma. Então, aqui é o Loss versus as épocas. Então, treino e validação. Aqui é o PRC, treino e validação. Aqui é a precisão. E aqui é o Recall. Ficou um pouco afastado. Aqui é cada uma das épocas. Executou até 142 e parou de acordo com o early stop. Então, vamos avaliar. Vamos avaliar. Então, vamos fazer o PREDICT, passando os dados de treino e passando os dados de teste. Por quê? Para compararmos. Dentro dos dados de treino, quanto que eu acertei a previsão mais do que os dados reais que foram passados para aprender. E aqui o de teste. Então, vamos colocar aqui a matriz de confusão. Na matriz de confusão, nós vamos checar aqueles pontos de quanto acertamos e quanto erramos. Ok? Então, aqui voltando um pouquinho, vamos fazer o model PREDICT, passando os dados de treino batch size e alimentando aqui TREM PREDICTIONS BASELINE e TESTE PREDICTIONS BASELINE, fazendo a predição aqui passando os dados de teste. Ok? Então, aqui vamos importar do Scikit-learn a biblioteca CONFUSION METRICS, que é a matriz de confusão. Então, vamos criar aqui uma função que é para plotar a CONFUSION METRICS, plotar a matriz de confusão. Vamos passar os labels, as predições e aqui o meio. Então, vamos criar aqui a variável CM, que vai ser a biblioteca matriz de confusão, passando os labels e as predições. Aqui, estamos definindo o tamanho da imagem, 5 por 5. Aqui, nós vamos usar também mapa de calor, para dizer onde tem os maiores valores e os menores valores, auxilia a identificar onde tem mais ou menos dados. Por quê? Porque o ideal é esta linha diagonal aqui ficar mais clara e eu já vou explicar por quê. Não é o que aconteceu. Porque se vermos aqui a nossa acurácia foi de 0,65%. Para o nosso caso é bom? Acredito que não. Ou seja, significa que acertou 65%, mas errou os demais 35%. Para o nosso caso não é tão importante. Então, o que precisa ser feito? Mexer um pouquinho no nosso modelo para tentar melhorar essa performance aqui. Mas, voltando aqui ao plot da matriz de confusão. Então, colocamos aqui o título. Poderia ser qualquer um, tá? Os dados reais e os dados preditos. Então, vamos lá. Aqui pegamos o resultado da avaliação do modelo. Aqui é o resultado da avaliação do modelo. E aqui ele só está printando para a gente. Aqui que seriam as métricas que nós passamos. Loss, True Positivos, Falsos Positivos, True Negativos, Falsos Negativos, Acurácia, Precisão, Recall e etc. Que são todas as métricas que passamos lá em cima. E aqui vamos plotar a matriz de confusão. O que isso significa? Que de todos os 99 registros, digamos assim, que tinham aqui de zero. O nosso modelo acertou 98 e errou 1. Ok? Já aqui embaixo, dos 55 que tinham, ele errou 52 e acertou 3. Ou seja, o que era 0 e 0, ou seja, o que era 0 e ele previu 0, foram 98. Mas o que era 0 e ele previu 1, foi um registro. Já aqui, ou seja, ele está acertando bastante quando a pessoa não é diabética. Tá ótimo percentual. Mas quando vai para quando não é diabética, mas quando vai para quando é diabética, que é 1, ele está errando muito. Então, quando a pessoa é diabética, ele disse aqui que 52 dos diabéticos não são. E só acertou 3. Ou seja, 3 diabéticos, ele disse que realmente são diabéticos. Então, quando ele não é diabético, está acertando muito. Mas quando é diabético, ele está errando. Ou seja, a maioria dos dados, ele está prevendo como não diabético. Então, por isso aqui que a curácia não foi tão boa nesse caso. Então, para isso que serve a matriz de confusão. Então, às vezes vale nós mexermos um pouco no modelo. Será que aumentar as épocas ajuda? Não sei. Podemos testar. Ou algum hiperparâmetro que podemos trabalhar? Pode ser. Vamos testar. Vamos só aumentar a época. Vamos ver se o modelo, ele muda, melhora um pouco. Não sei se trará resultado, tá? Nós podemos trabalhar parâmetros. Ou, às vezes, são os dados mesmo. Os dados são desbalanceados. Então, vale mexermos um pouco nos dados, tentar normalizar. São esses itens que podemos atuar tanto nos dados como nos parâmetros para melhorar o desempenho do nosso modelo. Mas aqui é um fórum. Isso acontece. Acontece muito. Nunca dá certo de primeira. Então, geralmente, você tem que voltar, entender melhor os seus dados, tratar melhor os seus dados, definir os melhores parâmetros. E por aí vai. Esse é o trabalho árduo que tem quem trabalha, quem atua nessa área. Então, vamos apenas testar aqui com mais épocas. Mas vale, claro, entender um pouco mais os dados. Talvez estejam desbalanceados. Vou passar para vocês alguns links de exemplos de como trabalhar com estes dados quando eles não estão 100%. Então, tem N formas de atuar nesses casos, nesses exemplos, quando isso acontece. Então, vamos aguardar mais um pouquinho ele terminar. E checar se o resultado mudou, melhorou, piorou. Tudo é tentativa e erro. O modelo, ele aprende com os erros. Por isso que o exemplo da bicicleta é perfeito neste momento. Nós vamos aprendendo conforme vamos caindo e aprendendo a nos equilibrar. Assim é que os modelos atuam, assim que eles aprendem também. Por isso que aqui tem os cálculos dos erros, as perdas, vemos os resíduos e por aí vai. Então, o modelo rodou aqui as duas mil épocas, claro. Forcei ele rodar as duas mil épocas, mas para vermos o resultado. Aqui, plotando, vamos plotar novamente as métricas. Ele ficou, claro, foram duas mil épocas, então ele ficou difícil de visualizar nesse gráfico. Mas vamos ver a avaliação agora dessas métricas. Então, aqui a curácia realmente melhorou, foi para 0,74 agora. Então, vemos que aumentar as épocas, nesse caso, ajudou. Então, aqui ele continuou prevendo muito bem quando não é diabético e deu uma pequena melhorada aqui no caso do... Continuou acertando os não diabéticos e deu uma pequena melhorada nos diabéticos. É o suficiente ainda? Não, né? Ele está errando muito mais do que acertando. Então, como comentei, vale revisitar os dados, eles precisam ser balanceados ou escolher... Ou não pegar todas as colunas como preditoras, escolher as melhores e por aí vai. São N análises que precisamos fazer para encontrar o melhor desempenho e treinar da melhor forma o nosso modelo. Bem, falando um pouco sobre a documentação que eu tanto comentei com vocês. Aqui no site tensorflow.org, vocês vão encontrar diversas informações, inclusive tutoriais que auxiliam muito no aprendizado. Tem N exemplos e muito didáticos e intuitivos. Então, acessando tensorflow.org, vocês podem vir aqui na aba aprender. Tem vários idiomas, tá? Caso vocês queiram mudar. Então, vem aqui na guia aprender, tensorflow. Então, escolhendo tensorflow, tem aqui tutoriais. Se clicar em ver tutoriais, ele abre aqui para iniciantes, noções básicas, carregar dados. Então, tem todos esses guias aqui. Então, como iniciar, ou seja, como fazer um hello world, um simples hello world. Noções básicas sobre o Keras, carregando dados usando tensorflow. Aí, para usuários um pouco mais avançados. Aí, aqui do lado direito, tem noções básicas de machine learning com o Keras. Que é um pouco do que vimos hoje durante a aula. Então, aqui tem alguns exemplos. Olha, tem um exemplo de regressão. Então, clicando aqui em regressão. Ele já traz para gente toda a informação desse exemplo e todo o código de como executar. E o mais importante disso, tem como executar no Google Colab. Ou até mesmo baixar. Você pode baixar o notebook e importar no Google Colab. Vou mostrar como fazer. Então, vamos aqui. Execute em Google Colab. Quando clicamos aqui, ele abre lá no Colab para testarmos todo o código. Querem fazer uma cópia? Vocês conseguem vir aqui, arquivo, salvar uma cópia no Drive. Então, aqui você salva uma cópia desse código direto no seu Google Drive. E fica lá para vocês usarem no Colab quando quiserem. Então, por exemplo, salva uma cópia no Drive. Salvei essa cópia. Então, ele já abre aqui para a gente a cópia que foi feita. Isso está no nosso Google Drive. Está no nosso ambiente. E podemos executar com todos os itens que tem lá no tutorial do próprio TensorFlow. Então, aqui, este item aqui é de regressão, como comentamos, para prever o consumo de combustível. Então, aqui traz a descrição do problema. É um problema de regressão. O objetivo é prever as saídas de um valor contínuo, como preço ou probabilidade. Ok? Então, ele traz mais algumas informações. E ele diz aqui da base de dados. Então, a gente no notebook usa a clássica base de dados alto MPG. Então, se clicar aqui, ele traz a base de dados para a gente. Inclusive, a mesma origem do que usamos lá do Boston Housing Price. Então, ele traz aqui. Então, fala aí. Ele constrói o modelo para prever a economia de combustível de automóveis no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, para isso, forneceremos ao modelo a descrição de vários automóveis neste período. Essa descrição inclui atributos como cilindros, deslocamento, potência do motor e peso. Então, ele traz várias informações aqui do problema e do dado. E aqui, inclusive, ele traz alguns links que podem ajudar a entender todo o código, né? Então, este exemplo usa a API Keras, que é o que usamos aqui. Então, aqui ele já traz um guia para ver mais detalhes sobre o Keras. Então, aqui ele está dando um pip install. No nosso caso, não precisamos, já que estamos no colab, já está tudo instalado. Então, aqui é para instalar a biblioteca Ciborn que será utilizada. Como estamos no colab e não precisamos de uma pré-configuração, vou comentar aqui. Para comentar é o sustenido. Então, executamos todo o código. Vamos executar tudo aqui, para executar se for em ambiente de execução. Só vou interromper a execução aqui que ele está importando. Vou reiniciar o ambiente, para ter certeza que não tem nenhuma sujeirinha, nenhuma variável com valor já preenchido. Então, reiniciamos para zerar tudo e vamos executar tudo. Eu só estou mostrando aqui como executar este exemplo, que vocês podem encontrar diversos outros lá nos tutoriais do TensorFlow, tá? Então, aqui ele inclusive está informando a versão aqui do TensorFlow que está usando, é 2.8.2. Então, se quiser saber da versão, podem usar a biblioteca.virtual, com esses underlines. Então, aqui ele lê a base de dados, fez o download, carregou. Está utilizando o Pandas para importar os dados de forma bem semelhante ao nosso exemplo. Aqui, limpeza dos dados, então ele checa se tem valores nulos ou não. Se aqui ele encontrou alguns valores nulos, então aqui ele simplesmente apagou os registros que têm dados nulos. Foi uma tratativa escolhida a ser feita. O que vocês podem fazer é copiar este arquivo e tentar preencher de uma outra forma, como vimos na aula 6, na parte de tratamento de dados. Aqui simplesmente apagou. Podia ter ele preenchido de alguma outra forma. Ok? Então, aqui a coluna origem é uma coluna categórica e não numérica, então ele faz uma conversão. Se olharmos aqui, aqui está numérica, mas é categórica, então ele trabalha aqui nessa variável para transformá-la. Então, ele cria aqui, ele quebra, né? Quando for 1, é EU, é C, quando for 2, é Europa, quando for 3, é Japão. Então, ele cria as colunas aqui de acordo com os dados de origem. Então, se verem, ele pegou a origem e quebrou em colunas para dizer se é América, Europa ou Japão. Separe treino e teste. Então, aqui 80% de treino e os demais 20% para teste. Aqui ele plota algumas distribuições dos dados, então ele escolhe aqui essas colunas, essas informações do dataset para plotar a distribuição dos dados e fazer essa checagem. Aqui ele dá um describe fazendo transpôs igual fizemos no nosso exemplo. Então, ele faz o describe das variáveis, das colunas, das informações. Separa entre alvos e preditoras, entre alvo e preditora. Aqui ele está normalizando os dados, ou seja, lá no describe, ele percebeu que os dados, eles estão diferentes, né? A variação deles. Então, aqui ele está normalizando os dados, que é uma boa prática. Então, o que pode ser feito? Pegar este exemplo e tentar normalizar o do nosso exercício para ver se o desempenho é melhor. Caso seja identificado que é necessário. Então, aqui ele faz toda a normalização dos dados. Normalizou os dados, agora constrói o modelo. Então, cria também a função de construir o modelo. Constrói o modelo, cria o modelo, examina o modelo, que cria aqui aquelas camadas. Agora ele testa o modelo, exibe o resultado. Aqui, ele está treinando o modelo com mil épocas. Neste exemplo. Então, ele printa um pontinho para cada época em que é treinado o modelo. Então, aqui tem mil pontinhos, que é o que ele está printando para ver o andamento do modelo. Aqui ele vê o progresso. Aqui ele exibe os últimos registros das métricas. Então, tem todas as métricas de perda, dos erros, tanto de treino como validação. E aqui ele plota aquele gráfico semelhante ao que fizemos. Então, aqui a gente vê que ele começa alto, vai diminuindo, mas o treino e validação aqui ainda estão um pouco distantes. Daí ele faz o early stop, igual nós fizemos. Então, já diminuiu aqui bastante a quantidade de épocas. Ok? Então, ele chegou até a parte em que treino e validação estavam mais próximos. Aqui ele testa o erro, traz aqui os resultados, o erro, faz as predições. Então, vendo aqui neste gráfico, dá para ver que a predição está indo razoavelmente bem em relação aos dados de treino. E aqui ele traz mais algumas conclusões também. Então, esses tutoriais do TensorFlow são muito bons. Vocês podem pegar exemplos, tanto de dataset, como de códigos, como de tratamento de dados. porque, claro, a gente não é se sabendo, vai aprendendo e, assim como a máquina, aprendemos com erros e exemplos, né? Então, aqui tem exemplos de regressão, tem de classificação também, tem N exemplos aí. Aqui classificação de texto, classificação de imagem, ou caso vocês prefiram, né? Muito prático, eu acho muito prático executar no Google Colab, fazer uma cópia, simplesmente executar. Mas, se quiserem ter na máquina de vocês também, podem simplesmente baixar o notebook. Então, ele faz o download aqui do notebook. E depois, se quiser usar lá no Google Colab, basta vir aqui também em arquivo. E tem aqui, fazer upload de notebook. Escolhe o upload onde você salvou e ele vai carregar aqui da mesma forma. Os tutoriais são bons, ele traz muitas informações e sempre tem um link para auxiliar, né? Então, aqui já tem um link falando do Queras. Dentro do Queras tem mais links para vocês entenderem. Então, ele auxilia bastante nessa fase de aprendizado. Aqui tem guia de treinamento e avaliação. Então, vocês conseguem aprender aqui toda a parte de treinamento e avaliação do modelo. Caso tenham dúvidas, nós podemos esclarecer aqui durante os vídeos, podem voltar os vídeos ver, mas também tem toda essa documentação aqui, todo esse material didático que podemos checar. Então, aqui tem as perdas, né? Que é o MSC que nós vimos. Tem as métricas de precisão, recall aqui, que nós vimos no modelo de classificação. Tem os otimizadores, nós usamos o Adam. Podemos fazer um teste usando o RMS Prop e entre outros. Então, dentro desses tutoriais, vocês conseguem ir alterando os exemplos que vimos durante as aulas e testando os outros itens que tem aqui. Combinados? Então, quanto a regressão e classificação de redes neurais, ficamos por aqui. E vamos para a próxima aula. Na próxima aula, será a última aula do nosso curso de Inteligência Artificial e acredito que é a melhor aula. Nós vamos executar um projeto do início ao fim. Espero vocês. Até lá!